A iOS 15.2 mostrará quais peças de iPhones são originais ou não. É galera, essa aqui é uma mais uma notícia que saiu ontem por um jornalista. E antes de eu te contar essa notícia aqui por inteira, eu já queria te pedir o seu like, porque o Giro Técnico vai trazer notícias como esta que vão fazer algum sentido ou para informar os técnicos do Brasil. Ontem a Apple disponibilizou as versões Relase Candidates RCS do iOS 15.2 e SIA. O qual, entre as novidades já anunciadas, também contará com uma nova seção Peças e Histórico de Serviço, para mostrar quais peças do iPhone foram substituídas e se elas são originais ou não. É importante notar que essa não é a primeira vez que a Apple introduz alertas sobre peças não originais. Também já existem, no sistema, avisos sobre iPhones com câmeras, displays e baterias alternativas. Ainda que o sistema não tenha sido lançado para todos, a Apple já tratou de disponibilizar uma página de suporte a qual oferece mais informações sobre o recurso. Nela, a maçã informa que será possível conferir se diferentes peças são ou não genuínas, a depender do modelo do seu iPhone. E vai funcionar assim. Em iPhones XR, XS, XS Max e SE da segunda geração, você poderá ver se a bateria foi substituída, apenas a bateria. Em iPhones 11, você poderá ver se a bateria e a tela foram substituídas, a partir do iPhone 11. Em iPhones 12 e 13, você tem funções a mais, que são, você poderá verificar se a bateria, se a tela ou se as câmeras foram substituídas. Se uma correção foi feita com peças e ferramentas genuínas da Apple, os reparos nessa sessão indicam que foi usada uma peça genuína da Apple, ao lado do componente reparado. Já o alerta, peça desconhecida, será exibido se a instalação de um componente estiver incompleta, se ela foi substituída por um outro na original, se a peça já foi usada ou instalada em outro iPhone, ou se ela não está funcionando como esperado. Ou seja, você vai poder se a peça é uma peça até roubada, porque tem gente que rouba o iPhone para poder tirar as peças e vender, então você vai poder saber isso também, se essa peça é uma peça que veio de outro iPhone, e isso já é um risco, caso a pessoa que te vendeu não informe isso. A Apple afirma que as informações da nova sessão não afetarão na capacidade de usar o iPhone, sendo assim, elas serão coletadas e armazenadas no dispositivo. Ou seja, pessoal, esta função apenas vai lhe informar, ela não vai mudar nada no iPhone, como se ele fosse funcionar apenas com a peça original. Não, apenas serve como uma informação ao usuário que vai estar adquirindo o que já usa o iPhone. E a maior funcionalidade desses dispositivos é mais uma pesquisa da Apple para ela saber como que está sendo usado o iPhone no mundo, se as pessoas estão usando peças originais ou não. Vale notar que a partir do ano que vem, usuários nos Estados Unidos poderão consertar seus próprios iPhones, então o recurso virá a calhar para ajudar os consumidores na hora de realizar um determinado reparo. Então pessoal, para o consumidor, esta notícia tem um lado positivo, que é a questão de você estar comprando um celular que é usado em revendedores de iPhone, onde o pessoal diz que é novo, onde o pessoal traz o iPhone na caixa, quando na verdade são iPhones reparados, que já foram mexidos, já foram abertos, e o iPhone não tinha como informar, na verdade nenhum aparelho no mundo tinha como informar ao usuário que não sabe mexer no celular, que o aparelho já foi aberto, ou que a tela não é original, ou que a bateria não é original. Mas com esta função do iPhone, a gente poderá saber, e vai servir também para os técnicos, pois se o cliente trouxer para você um iPhone que ele diz ser original, mas no sistema você pode ver que a tela já foi trocada, que a câmera já foi trocada, você já tem uma notícia, um pré-laudo, para você estar mexendo no aparelho, já sabendo que ele foi sim aberto, porque não teria como trocar essas peças sem ter aberto o mesmo. Então você já vai poder ter mais atenção nesse cliente, que pode estar tentando te enganar, e isso também é um lado bom. Mas eu gostaria de saber da opinião de vocês, comente aqui embaixo o que você acha dessa notícia, se você acha que é uma coisa boa, se você acha que é uma coisa ruim, se vai lhe atrapalhar nas vendas de iPhone, já que você recondiciona iPhones para vender, comente aqui embaixo qual o seu ponto de vista, e deixe também o seu like aqui no vídeo, porque é muito importante, e se inscreva para mais notícias como esta, ou mais vídeos informativos e de dicas aqui no canal da Copicel. Muito obrigado!